Oi gente, estamos aqui hoje em Langue Seco, praia onde foi gravada a novela Tieta da Globo, novela que foi muito conhecida. Aqui é uma vila de pescadores, o acesso de canal é difícil, então você tem que deixar o carro no cais, pegar uma lanchinha ou um barco e depois você segue pra cá. Aí você faz um passeio de bugue e chega aqui até esse local que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a praia de Mãe do Seco, a água bem morninha, morna não, assim, fresca, né? Não é gelada igual a água do Rio de Janeiro. Ó, pra lá. Aí ali assim, ó, tem a... um quiosque, os restaurantes, o pessoal fica ali na rede. É muito lindo aqui, muito legal. Então passei assim, que é bom você ficar o dia todo e voltar, se você estiver em Aracaju ou então em Salvador. Mas tem pousada também. E você conhece bastante a vida dos moradores, dizem que quem fica na pousada faz até amizade, almoça na casa dos moradores locais, vira amigo, né? Vamos dizer assim. Então vale a pena. Fica muito bacana. Na volta, quando a gente for voltar de bugue, eu vou tentar filmar pra ver se vai dar certo. É isso, Mãe do Seco. Não sei se é bem Sergipe ou se é Bahia, porque é na divisa. Mas... Fale a pena. Fica legal. Ficou de bola. Ficou de bola. Tieta, tieta. Pelos olhos de tieta, me deixei guiar. Tieta, tieta. Do ventre de tieta, encontrei o meu lugar. Tieta, tieta. Dos seios de tieta, construí meu ninho. Na boca de tieta, morri como um passarinho. Vem meu amor, vem com calor. No meu corpo sem rosca Vem minha flor, vem sem pudor Em seus braços me mata Vem meu amor, vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor, vem sem pudor Em seus braços me mata Dieta do agresso, lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem cargada de paixão Dieta é fogo ardente, queimando o coração Seu amor mata a gente, mas que o sol do meu sertão Vem meu amor, vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor, vem sem pudor Em seus braços me mata Dieta do agresso, lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem cargada de paixão Dieta é fogo ardente, queimando o coração Seu amor mata a gente, mas que o sol do meu sertão Vai serinn pros recosso Mas que eu vejo em sua vida Éaver Tei